Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise do Pão de Açúcar, está o grupo Pão de Açúcar, GPA, a rede de supermercados, hipermercados e mercados de proximidade com relevância para o faturamento nessa ordem citada, vai ter abertura mais para frente, mas de qualquer forma, bom já saber, está super conhecida. A última análise no segundo trimestre de 2003, um ano atrás, está a visão bem mais negativa naquele período. De lá para cá, a gente teve a venda do êxito e a saída do Cassiano do controle do grupo, apesar de ainda não ter saído completamente, como vemos pela estrutura de acionistas na tela, que eu vejo ainda como um incômodo. É importante notar que, como eu disse, a saída do Cassiano do controle causa a melhoria imediata na operação. Que brincadeira! Ou não, foi exatamente o que aconteceu, certo? O Cassiano deu tchau e a operação começou a melhorar agressivamente. A gente começa com o panorama geral da operação na tela, para dar um pouco mais de cor. Isso daí vem da apresentação institucional do primeiro trimestre de 2024, então é possível que tenha algum nível de diferença do número de lojas para hoje em dia, mas nada que chame muita atenção. E aqui a gente tem uma questão muito relevante na análise, possivelmente a questão mais séria aqui da análise como um todo, que acaba tornando a avaliação como um todo mais nublada. Na tela a gente tem a oscilação de preço desde a última análise, a gente tem a saída do êxito através de um spin-off com distribuição de ações aos acionistas do Pão de Açúcar. E aí para avaliar o preço do ativo pré-cisão versus o preço do ativo pós-cisão, pós-spin-off, que é basicamente o que a gente precisa para entender qual foi a evolução do preço nesse período, a gente precisaria de um valuation das operações separadamente e em conjunto. Algo que a gente sabe ser completamente inviável pela inviabilidade de modelo de valuation de uma forma que não seja conceitual. Valuation para a compreensão do conceito de fluxo de caixa descontado no tempo, super válido. Valuation para efetivamente tentar avaliar o fluxo de caixa futuro descontado no tempo de uma operação existente no mundo real, completamente fora da casinha. Logo, a gente é obrigado a partir de suposições para avaliação da precificação dos ativos. Para efeito de avaliação da continuidade do ativo, para conseguir avaliar como é que está daqui para frente, baseado ali na oscilação de preço, uma vez que a gente não vai ter uma avaliação separada do êxito e mesmo que tivesse a gente conseguiria dizer positivo ou negativo, mas não conseguiria dizer provavelmente o preço que vale a isso. Isso aí é irreal. Dada a queda de aproximadamente 68% do preço do pão de açúcar pré-negociação do êxito, da EXCO32, a gente vai partir do pressuposto, e é um pressuposto, que esse é o efeito da cisão correto. Por conseguinte, a perda de valor pela separação correta. compreendendo que, na verdade, é pura e simplesmente o que o mercado definiu como sendo o que eles estão dispostos a negociar. Isso aqui não quer dizer que propriamente isso aqui é correto. A gente faz isso porque viabiliza avaliar a evolução do preço pela soma das oscilações ali, pela soma da oscilação, pela oscilação da soma das operações de pão de açúcar e êxito daqui para frente, que é aquela linha, se não me engano, roxinha aí na tela. É importante reformar que a premissa é bem frágil, dado o constante equívoco na avaliação de ativos pelo mercado. Mas, sem isso daqui, a gente tem que partir de algum nível de premissa ou a gente não consegue avaliar a operação daqui para frente. Isso determinado. Destaques de alguns dos pilares estratégicos na tela para o pause, para a informação de vocês, para quem quiser pausar, dar uma olhada. Eu escolhi alguns porque tem outros ali que eu não vejo como propriamente relevante abrir aqui o ponto a ponto de escritinho. Movimentos em expansão na sequência. A gente tem, para a informação de vocês, continuidade do forte foco no segmento de proximidade, algo que a gente vinha falando há bastante tempo já, que era o que parecia estar acontecendo. Menor tamanho e mais bem localizado, esse tipo de mercado. Especialmente o segmento premium, que é o Minuto Pão de Açúcar, se não me engano, na tela para vocês. Indo à operação financeira, a gente vê a receita bruta com crescimento de 2,1% ano contra ano, com abertura da proveniência por tipo de negócio, os destaques ali na lateral. A gente vê ali que chama atenção claramente o crescimento justamente dos mercados de proximidade. Margem bruta com forte melhoria, assim como a evítida, o que eu volto a reforçar, chama a atenção para o fato do cassino ter saído e o reflexo ser esse, a dinâmica muito positiva. Prejuízo líquido com redução relevante, assim como a alavancagem que vem com forte redução para 2,8 vezes dívida líquida sobre evitida. Níveis altos, mas nada comparável vagamente com o que a gente tinha anteriormente. E a dinâmica é diferente, a derivada negativa de redução contínua, lá a derivada positiva de crescimento contínuo da alavancagem. Dado os esforços, dado em parte os esforços da venda de ativos e o foco das operações continuados nesse período. A gente tem justamente o conjunto dos movimentos que foram feitos de redução de ativos não-core, não relevantes para a operação na tela, para ou pause, com cada um dos ativos liquidados. Aqui é também da apresentação do institucional do primeiro trimestre de 2024. Se tiver qualquer tipo de coisa diferente, de movimentos opostos ali, por exemplo, se já tiver sido liquidado e blá blá, esse tipo de coisa não aparece aqui como já definido. A operação com forte inversão na dinâmica de deterioração, agora com melhoria contínua. Finalizando, na análise anterior a gente via o ativo com precificação inflacionada versus a entrega. Aqui a gente tem uma inversão forte na qualidade de entrega operacional, com melhoria na alavancagem e queda relevante no preço, supondo a precificação correta da cisão e usando ali como queda do preço aqueles 30% do êxito versus pão de açúcar, só para comparativo, uma vez que teria que levar em consideração também como é que o êxito está indo. O que torna a operação bem mais palatável como investimento. O modelo de supermercado e primercado não me chama atenção, eu vejo o atacarejo como o mais adequado no Brasil. Nesse alinhamento a gente tem justamente a saída no portfólio. Saída do Cassinob, uma porta para quem gosta do modelo supermercado, e primercado e mercado de proximidade. A saída completa seria melhor ainda, certo? Além de sair do controle, sair 100% para não ter nenhum tipo de estresse com isso daqui no futuro. A gente vai olhar o ativo mais vezes, mas ainda vejo nublado, a condição nublada, a condição de precificar o ativo. Dado a cisão recente, ainda vejo muito pouco claro ali o que a gente tem aqui de precificação por causa da cisão, por causa de efetivo entrega operacional, o que me faz não ter interesse no ativo no momento. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, roubo e vestir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no Movimentos da Semana. Valeu galera, beijão!